Azevedo vai ser um mediador, que é técnico do SEBRAE Nacional, graduado em filosofia, doutorando em e-learning pela Universidade Aberta de Portugal, foi responsável pelo Papo de Negócio, evento virtual do SEBRAE inspirado no MOOCs, Massive Open Online Course. Wilson, com você. Valeu, obrigado, obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Sem maiores delongas, eu vou chamar aqui os nossos participantes dessa dinâmica. Só um detalhezinho que eu vou contar rapidamente. Papo de Negócio foi uma dinâmica que nós desenvolvemos, um evento virtual, que nós desenvolvemos durante mais ou menos uns 10 dias, ano passado, durante a Semana Goura do Empreendedorismo. Não sei quantos aqui chegaram a participar, alguém chegou a participar. Temos aqui pessoas que participaram. Explicando para quem não viu ou quem não estava daquela vez, evento virtual foi somente via internet, nele a gente aplicou um pouco a dinâmica dos Massive Open Online Courses, que são os cursos que universidades como Stanford, Harvard, estão aplicando nos Estados Unidos. E essa dinâmica envolve muita participação do público, no caso, nos cursos dos alunos. Nós colocamos um sistema em que as pessoas puderam apresentar as suas perguntas, fazer perguntas e votar nessas perguntas. De tal maneira que os participantes, quando são chamados a responder, eles não respondem apenas as perguntas por uma ordem de chegada aleatória. Eles respondem porque o próprio público disse, olha, é isso aqui que eu quero que você responda. Saiu votando, né, e foi dizendo, essa pergunta é mais importante do que a outra, e assim por diante. Esse tipo de dinâmica nós aplicamos aqui também. Nós abrimos no endereço que vai ser projetado na tela daqui a pouquinho, no sebraenacampus.com.br, nós abrimos lá um momento para que as pessoas pudessem lançar perguntas para os nossos participantes, que eu vou chamar agora aqui ao palco. Primeiro, o Yuri, né, por favor, Yuri, venha cá. E, por favor, legal. E a Guta, por favor, chegue aqui, Guta. Por favor. Bem-vindo aqui, por favor, vamos sentando. Isso. Bem, gente, nossos dois diretores são pessoas que estão envolvidas com esse tema dos modelos de negócios, têm estado, inclusive aqui mesmo, aplicando oficinas, ensinando a aplicar essa metodologia em vários contextos, né. Eu vou agora dar a palavra para cada um. Ladies first, primeiro para a Guta e depois para o Yuri. Para que cada um se apresente primeiro, né, para vocês. Diga o que faz e, enfim, o seu background. E depois coloque um pouco da sua perspectiva sobre esse tema. E em seguida, então, a gente vai abrir para perguntas. Primeiro, com as perguntas votadas pelo pessoal através do site. Já está aqui o endereço. E se você, porventura, não fez, quiser fazer, pode colocar. Algo que quiser votar, pode votar. Fique à vontade aí, tá certo? E a gente vai seguir, então, a ordem dessas perguntas, mas também vai abrir a oportunidade para quem quiser aqui fazer as suas colocações também. Tá certo? Bom, muito bem. Por favor, então, Guta, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guta Rufino, eu sou de Florianópolis e tenho atuado como consultora ajudando as organizações no aspecto da inovação. E uma das ferramentas que eu tenho utilizado é o Business Model Generation, ou Canvas do modelo de negócio, como uma forma de ajudar as organizações a inovarem. Eu acho que esse tema aqui é super importante e oportuno, porque existem ainda alguns mitos a respeito da utilização dessa ferramenta, e o que a gente vai discutir aqui é que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio, e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Ok, ok. Obrigado, Guta. Yuri, por favor, diga aí seu background e o que você pensa a respeito. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Yuri Gitaí, eu sou da aceleradora, para quem não me conhece. Eu trabalho com investimento em startups digitais e tenho um contato com o modelo de negócio, tenho bastante tempo já. Quando eu comecei a trabalhar com o Lean Startups em 2009 para 2010, mais ou menos, conversando com o pessoal dos Estados Unidos, eu comecei a buscar uma ferramenta que pudesse ajudar a modelar um pouco melhor e cobrir os gaps que o processo do Lean não consegue cobrir, eu achei o Canvas, comecei a estudar o Canvas, e aí comecei a usar quase diariamente como reforço para o planejamento da estratégia das startups. E naquela época, acho que a Guta deve passar por isso, o pessoal era mais acessível, a gente mandava e-mail, o Cevada respondia, agora eles estão mais complicados um pouquinho. Mas acho legal, porque todo mundo já conhece o Canvas, o Cebrae está fazendo um trabalho muito forte aqui na campus, com os agentes ensinando a trabalhar com o Canvas, explicando como é o Canvas funciona, e está aos poucos colocando isso dentro da essência do Cebrae para trabalhar com empresas tradicionais, não só com as digitais. Isso é muito importante, porque assim como outras ferramentas, em várias áreas diferentes, o Canvas é uma ferramenta que é muito simples, visual, uma página só, fácil de carregar, fácil de mostrar e entender, e por isso vale muito a pena transformar essa ideia que o Cebrae está tendo num processo diário de contato com as empresas. Legal, legal. Acho que isso deu uma ideia muito por alto do que cada um tem feito e como chegou a essa abordagem, a essa metodologia, mas, na verdade, é um tema que tem estado aí, pessoas têm procurado, têm se informado, têm participado de oficinas, e em função disso surgiu o interesse de colocarem as suas questões para ambos. Nós abrimos, nesse endereço aí em cima, nós abrimos o espaço para que as pessoas fizessem as suas colocações. Então nós vamos aqui começar levantando aqui as perguntas que os próprios participantes do Papo de Negócio, na sua dimensão virtual, talvez algum esteja aqui, a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho, fizeram e vamos aqui passar, então, para que sejam respondidos. Um detalhe importante, isso está sendo gravado, posteriormente vai ser disponibilizado, de tal forma que mesmo aqueles que não puderam estar aqui, também possam acompanhar via internet, ver pelo menos aquilo que foi respondido, está certo? Então vamos começar, então. Vamos começar trazendo aqui uma pergunta que está no topo das mais votadas para você, Guta. Que é o seguinte, a pergunta vem do Hugo, e o Hugo é daqui de São Paulo. Será que o Hugo está aqui, não? Pelo jeito, não. Presencialmente, não, mas está trazendo aqui a sua presença com a sua questão. A pergunta é para você, Guta, é a seguinte, o Hugo pergunta o seguinte. Gostaria de saber quais os principais pontos a se considerar para tirar uma ideia do papel? E quais os passos um novo empreendimento deve seguir dentro dessa metodologia? Então, repetindo, os principais pontos a se considerar para tirar uma ideia do papel? E que passos para seguir e fazer esse empreendimento acontecer? Então, o primeiro ponto a gente considerar, e aqui eu vou trazer uma abordagem que não seja um negócio digital. Eu vou estar dando um enfoque, como se eu faria isso no mercado convencional que está aí. O que nós temos estimulado é que essa possibilidade de trabalhar com a metodologia de modelos de negócio, é porque nós passamos a pegar um grande empreendimento e transformá-lo em pequenas apostas. Então, eu tenho uma ideia, a primeira ideia sempre surge com muita dúvida, e quem tem, primeira recomendação, quem tem uma ideia só, não tem nenhuma. Eu costumo me apaixonar por essa ideia e normalmente não é aquilo que o mercado ou uma necessidade de um cliente que eu estou resolvendo. Então, o primeiro conselho que eu daria era poder ampliar essa possibilidade de transformar essa ideia através do Canvas, onde se vai definir qual é a dor ou a necessidade de um cliente que eu estou atendendo, qual é o motivo de eu resolver essa ideia. Então, um produto meu, ou um negócio, ou um bem que eu estou entregando, só terá valor se eu estiver fazendo isso para alguma necessidade específica de algum cliente. Então, aquele modelo que eu trabalho dentro de casa ou no meu escritório, idealizando uma solução miraboléssica que vai salvar a humanidade, isso definitivamente, em qualquer formato, ele está descartado. O que a gente aconselharia é desenhar esse modelo abordando os nove pontos do bloco do Canvas, principalmente, onde eu estou resolvendo qual é a minha proposta de valor e que segmento de cliente eu estou atendendo. E o primeiro passo, antes dele se preocupar com infraestrutura, ou atividades principais, ou que sejam os recursos, ou até um parceiro, ele ir para a rua e testar esse cliente. Então, isso existe algumas metodologias que a gente está abordando, está trazendo do mercado digital também para o mercado convencional, onde a gente vai testar e validar esse cliente, para saber se aquilo que eu estou querendo investir realmente tem significância. Então, é um trabalho cansativo. Para quem não tem perfil de contato com o cliente, há uma barreira a desenvolver que é a timidez ou a vergonha de sair a público, então, nesse momento, pode fazer uma parceria com alguém que tenha mais esse perfil, mas, em definitivo, tem que saber identificar qual é essa dor que eu estou curando. Uma vez que isso esteja identificado, o ponto seguinte que se aconselha é começar a trabalhar nessa ideia, como uma modelagem, por isso o termo diz que é um modelo, como que eu vou trabalhar um projeto, não como um produto acabado, mas onde eu possa dividir o que eu vou fazer nos próximos seis meses, no próximo ano, e assim eu torno essa ferramenta do modelo de negócio, um instrumento vivo, porque a cada vez que eu resolvo uma situação e isso vai ficando claro, eu passo por uma outra variável, uma outra hipótese que eu vou testar. Então, a menos que eu já esteja recebendo recurso, enquanto eu estou tirando uma ideia do papel e estou levando o negócio adiante, eu tenho hipóteses. E aí vem a questão, como se fosse uma equação matemática. Se eu trabalho com muitas hipóteses, a matemática fica complicada. Então, a sugestão que se tem é trabalhar com algumas variáveis no início para que se possa afunilar isso daí e levar essa proposta adiante. O terceiro ponto seria, uma vez que eu defini quais seriam essas variáveis, eu criar um protótipo e em forma de protótipo, ou um produto que seja no menor custo possível, eu trazer esse exemplo, então, a campo, novamente em contato com o meu cliente, eu verificar que aquilo ali vai ser entregue ou não. Então, gradativamente, em espaços pequenos e com pequenas apostas, a gente vai trabalhando até colocar o negócio de pé. Obrigado, Guta. Uma coisa importante, se você também tem uma indagação, você está com o seu computador conectado, você pode acessar aqui e colocar. Se não, também a gente vai abrir a oportunidade de circular o microfone, daqui a pouquinho a gente vai abrir também, aí você anota aí o momento certo em cima do que a Guta respondeu. Agora, também, nossos dois aqui convidados, vocês fiquem à vontade para também complementar o que vocês sentirem ser necessário. Não sei se é o caso, Yuri, você queria complementar alguma coisa sobre essa questão? Não, só queria comentar que, caso você consiga ler em inglês facilmente, tem um livro chamado Running Lean, do Ash Maria, Running Lean, que fala muito sobre esse processo que a Guta falou agora, que acho que serve tanto para empresas digitais quanto tradicionais, e tem algumas dicas de como você deve entrevistar os clientes, que perguntas fazer, perguntas não fazer. Muitas vezes alguém fala para mim assim, ah, eu validei meu negócio com o cliente, eu perguntei. Se tivesse isso aqui, isso aqui, isso aqui, você usaria? Ele falou, sim, usaria. Isso não é validar, né? Então, esse livro chamado Running Lean, do Ash Maria, ajuda bastante. E, caso vocês não consigam ler em inglês, não tem uma versão em português do livro ainda, tem o e-book da Bistart, que chama Sua ideia ainda não vale nada, que é fácil de achar, que tem algumas ideias sobre isso também, que pode ajudar nesse processo de detectar os primeiros passos de como começar a validar um modelo e um negócio. Sim, sim, por favor. O autor do primeiro livro é Ash, A-S-H, Maurya, M-A-U-R-Y-A. Complementando o que o Yuri está colocando, saiu recentemente pela editora Évora o livro do Steve Blank, que era, em inglês, era Four Steps to the Epiphany, que era a empresa dele, e agora está a quatro passos para o sucesso. O livro em português ficou bem melhor do que o inglês, a diagramação está muito mais acessível, e que também aborda esses aspectos de desenvolvimento do cliente. Então, é uma literatura essencial para quem quer aprender a fazer essas etapas e a gente está trazendo isso aí para o mercado convencional. Legal, legal. Como eu disse, o público votou. O público decidiu que questões que seriam mais pertinentes, ou que se gostaria mais de ver respondidas aqui. E a pergunta que eu vou levantar agora foi apresentada para o Yuri, pelo Vasquez, que colocou aqui como seu local a Campus Party. Vasquez está aí, Vasquez? Olha ele aqui. Olha aí. Vasquez fez essa questão e o povo disse, é isso que eu quero que o Yuri responda. Então, vamos lá, Yuri. A pergunta é a seguinte. Qual a importância de uma consultoria tributária na hora de escolher o lugar da sua startup no Brasil? Ou é? Bom, eu já escrevi até um artigo sobre isso, se não me engano, sobre localidade de startup. Qual região geográfica. Se vocês forem no Google e procurarem onde devo abrir uma startup, ou qual a cidade melhor para abrir uma startup, vocês vão achar esse artigo fácil. Com relação a tributário, provavelmente essa pergunta é devida a várias prefeituras de vários lugares diferentes darem incentivos para determinadas atividades. Então, se você tem uma empresa formalizada, informal, não adianta nada, né? Se você tem uma empresa formalizada, você pode procurar nos municípios ao seu redor ou em outros lugares, você tem algum desconto de serviços, de imposto de serviços, por exemplo, de utilidade que você tem. Mas, como quase sempre, quando eu encontro um empreendedor que está começando um negócio, ele está atuando de forma informal ainda nesse novo negócio, um exemplo bem prático, por exemplo. Algumas pessoas querem testar um produto novo e elas não estão ainda faturando com esse produto. Mas elas já vendem o produto. Como que elas vendem o produto? Elas usam o meio de pagamento digital, como o Moe, PagSeguro, Paypal, etc. Recebem esse dinheiro na conta Paypal delas, por exemplo, e não retiram esse dinheiro. E elas pagam Amazon com esse dinheiro, pagam o designer delas com esse dinheiro, então ela não apropria receita nenhuma. Ela só circula o dinheiro na nuvem. Então, nesse caso, se ela não tem receita, não tem tributo. Se você não tem tributo, não tem o que pagar. Ela pode atuar na informalidade dessa forma. Não é uma coisa muito boa, porque quanto mais volume você transaciona, mais complicado fica. Aí tem um risco tributário. Então, por questão de tributário, é óbvio que quando você começa a falar de tributo, você está falando de empresa formal. Se você está falando de empresa formal, você deve ter um advogado à sua disposição para te ajudar nisso. Então, o melhor conselho é, se você é informal, procure um advogado para conversar sobre isso, numa consulta simples, sem pagar muita coisa. Se você já é formal, faça uma pesquisa nos municípios ao seu redor, para ver se algum município ao seu redor, ou até em outro estado, tem alguma isenção para o que você faz. E caso seja informal e ainda não queira mexer com isso, tente manter um tráfego pequeno de dinheiro e não ficar resgatando para a sua conta. Você pode ser pego pelo físico. É verdade, que não perdoa, né? A bocanha, né? Bem, para a Guta agora, temos uma questão, também foi a segunda mais votada até agora. Não sei como é que anda aí o ranking, depois o pessoal vai passar para a gente aqui. Mas é uma pergunta muito interessante, Guta, porque é da Fê, ela é de Brasília, não sei se veio para a campus, Fê, fazendo a chamada, Fê, não, não está. Mas a pergunta da Fê é a seguinte, Oi, Guta, eu posso utilizar o quadro, a metodologia, com foco na minha vida pessoal? Posso usar isso na vida pessoal? Fala aí, Guta. Essa é de bandeja. Então, a Fê, recentemente, foi feito um livro, a partir do Business Model Generation, que foi o Business Model You, em processo de cocriação também, com a comunidade mundial, aí falando desse negócio, onde várias pessoas puderam participar, e aproveitar, todo o aprendizado, de como que eu posso modelar um negócio, para uma empresa, como que eu posso trabalhar isso, no formato de coaching, para a carreira, ou para o meu negócio, para a minha vida pessoal. Então, o nome do livro chama-se Business Model You, ele tem o primeiro capítulo, disponível já na internet, existe uma comunidade, businessmodu.com, e esse livro, já foi traduzido, pela Alta Books, e deve ser lançado, no mercado brasileiro, agora, no mês de fevereiro, já deveria ter sido, saído em janeiro, mas isso, recentemente, nós tivemos essa informação, e isso deve acontecer, agora, no mês de fevereiro, então, eu aconselho a pegar, já baixar esse capítulo, que é gratuito, que é a primeira parte do livro, que eles disponibilizam, e monitorar, pelo site da Alta Books, quando que a edição brasileira, venha a mercado, que isso deve ser, questões aí, de alguns dias, já vai estar disponível, é bastante interessante o livro. O título, vai ficar também em português, como em inglês? Nós fizemos, a revisão técnica, da tradução, em português, mas eles ainda não haviam decidido o título. Ah, tá. Então, eu não tive uma posição ainda da editora, mas, de qualquer forma, ela entrando aí na, ou acessando o Sebrae, ou essa informação vai vir a público, porque com certeza vai ser divulgado, e a comunidade mesmo, vai estar avisando, quando que saiu. Então, a melhor forma é entrar na comunidade, que é uma comunidade aberta, numa plataforma Ning, dentro da internet, que é businessmodew.com, e ali acompanhar o movimento, que já está tendo aí, de traduções para o mundo, todo. Legal, legal. Não sei se o Yuri quer, não? Bom, para você, Yuri, agora, a segunda mais votada, foi também do Hugo de São Paulo, mesmo autor da primeira pergunta para a Guta, mas agora ele pergunta para o Yuri o seguinte, quando uma empresa está iniciando, ela precisa ser conhecida, até que ponto, ela precisa ser conhecida, até que ponto o empreendedor, deve se virar sozinho com a publicidade, e quando é que ele deve contratar um profissional para isso, com relação ao marketing especialmente, e a pergunta é essa então, quando é que o cara deve parar de fazer sozinho, e partir para um profissional, quando ela está começando? Acho que tem três questões envolvidas nisso, se a gente for usar o Canvas, como exemplo para isso, como referência, quando você fala de atingir público e ser conhecido, você está falando de canais de distribuição, então, se você parou para fazer seu Canvas alguma hora, você parou e pensou assim, bom, como é que eu divulgo meu produto, como é que eu faço ele chegar até meu cliente, você já deve ter dado uma trabalhada na sua cabeça já, sobre que canais você vai usar, ah, vou usar Facebook, ok, eu posso usar um blog especializado sobre o assunto que eu faço, ele não comentou que assunto que é, então, fica um pouco difícil dar uma resposta mais direta, mas, ou seja, a primeira questão é, o próprio empreendedor, trabalhando com o Canvas, pode procurar uma forma, de, através do trabalho dos canais, e de parcerias, achar uma forma, de ele mesmo, tentar chegar ao máximo de eficiência, fazendo a divulgação através desses canais, ou seja, qual é o máximo de resultado que eu consigo, fazendo sozinho, se ele vai tentar fazer isso sozinho, sem ter feito a análise de canais antes, ele está escorregando, ele devia ter feito isso antes, se ele fez a análise de canais, começou a trabalhar esses canais, conquistou alguns canais, vou dar um exemplo prático para vocês, um dos empreendedores que devem estar aqui na campus, que estão aqui na plateia agora, é o Caio Egodoshi, tem um projeto que chama Estou Jogando, estoujogando.com.br, a gente conversou ano passado, algumas vezes já sobre o projeto, e ele sempre falava, a gente está tentando descobrir uma forma de crescer, e quantos usuários você tem agora? Ah, tem 50 usuários, meus amigos, etc, e aí ele trabalhou bastante, como é que ele faria os canais de distribuição deles, e que coisas ele poderia fazer, que não são publicidade, mas sim, coisas diferentes do produto dele, que faria as pessoas se atraírem pelo produto, e aparecerem mais no produto. A gente se encontrou ontem aqui na campus, batendo papo rápido de noite, eu falei, e aí cara, como é que está o produto? Depois de uns 8 meses, mais ou menos, quantos usuários você está? Aí ele falou assim, 25 mil, ou seja, ele não fez publicidade nenhuma, não trabalhou nada, de publicidade, mas trabalhou com atenção, para que pontos fariam os usuários voltarem, esses usuários geraram mais usuários, e eles interagem muito com a plataforma hoje. O negócio dele não é um negócio que monetiza, não tem dinheiro chegando no negócio ainda, mas ele conseguiu fazer o máximo que ele podia, e sem pagar nada de publicidade ou marketing, está com 25 mil usuários interagindo na plataforma. Ou seja, ele conseguiu chegar ao máximo de eficiência, porque analisou bem os canais, e a ferramenta que ele estava usando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é que você tem que ter receita para pagar um cara, para fazer isso, e nem sempre o empreendedor tem dinheiro para pagar um profissional, para ajudar ele, nesse tipo de publicidade ou de marketing. Então, o interessante quando você tem essa, essa postura de, olha, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar, você tem que pensar bastante, no outro quadro do Canvas, que é a proposição de valor. Que é como é que você se diferencia, perante os concorrentes, como é que você entrega a missão na sua empresa, como benefício para o usuário. Então, se você tem uma proporção de valor muito forte, vai ser mais fácil, você conseguir fazer a sua empresa chegar mais na frente, ser mais conhecido, sozinho, sem pagar ninguém. Então, você tem que trabalhar bem em outro aspecto do Canvas. O terceiro ponto, é que uma vez que você tenha dinheiro para pagar alguém, escolha muito bem a pessoa com quem você trabalha, e mesmo que você pague um consultor, por exemplo, para ajudar você a ser conhecido, esteja muito atento ao tipo de trabalho que ele faz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma empresa de cosméticos, que investiu muito dinheiro para fazer propagandas em mídias sociais, para ganhar mais usuários. Consultor em SEO, etc. e propaganda no Facebook, um monte de coisa, para ganhar mais curtidas no Facebook deles. E gastaram bastante dinheiro com esse profissional. Eu falei com eles, bom, legal, o que você fez além de pagar um profissional em consultoria e mídias sociais? Não, nada, a gente fez só isso. E como é que está o resultado? A gente está lá, X mil curtis aí. Eita, você vende quantos potes desse produto por mês? Ah, acho que lá uns 500 mil produtos, 600 mil produtos. Tá, o que você não coloca do ladinho do produto? Curta a gente no Facebook, facebook.com, barra seu nome no Facebook. O cara falou assim, é, pô, isso o cara não falou. Ou seja, o cara vai gastar um pouquinho de tinta a mais na embalagem dele, vai fazer um produto que já está na mão do usuário dele, poder retornar para ele de modo digital. Então, cuidado quando você paga o seu consultor, porque pode ser que ele não pense na melhor coisa para você. E sim, porque ele tem um martelo na mão, que ele vai bater em tudo que é pré e que ele vê na frente. Então, relembrando as três questões, os canais muito bem trabalhados, vai até o máximo na sua eficiência. Proposição de valor bem definida, vai até o máximo na sua eficiência. E caso você precise contratar um consultor, e tenha um dinheirinho para fazer isso, analise bem o trabalho dele, não deixe isso por conta dele, e aprenda a averiguar, e saber entender um pouco o que ele está fazendo, para não gastar dinheiro à toa. Não sei se Guta quer... Não? Guta, tem agora uma questão aqui do Túlio Mendonça, de Minas Gerais. Túlio, está por aí? Não? Ele pergunta o seguinte, e talvez aqui o Yuri também queira comentar alguma coisa também a respeito. Ele diz assim, Olá, quanto ao modelo utilizando o Canvas, certamente se encaixa em empresas.com. Porém, mesmo utilizando, seria viável também ter um plano de negócios, digamos, a moda antiga, formatado, ou o modelo Canvas somado a ferramentas administrativas, já seria o suficiente? O que você acha? Então, eu... Existe uma... Está se criando uma briga entre Canvas e plano de negócio. Eu acho que existe espaço para tudo. O que o modelo de negócio vem trazer, o que o Canvas nos oferece, é uma ferramenta ágil, de um mercado que eu não conheço. Então, se eu vou delinear alguma coisa que já tem uma vida pregressa, e que eu sei que já existiu, eu consigo descrever e falar. Agora, a inovação é imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não posso imaginar qual é a repercussão de, o fato, na minha carreira, eu estar aqui na campus, e quem é que vai me chamar amanhã é que possa mudar. Agora, depois que isso aconteça, eu consigo desenhar. Então, por que que nesse caso, nesse momento, tanto para o mercado convencional, como para o digital, e aí, daqui a pouco não vai mais existir essa função, a gente tem estimulado usar o Canvas? Por que exatamente eu... Porque os sistemas são formados pela eficiência. Quando eu tenho uma empresa que é voltada, pautada somente pela eficiência, rapidamente eu serei copiado. Tanto no digital, quanto no convencional. Então, qual é a sacada que tem? Eu posso abrir uma padaria amanhã, mas eu posso abrir de uma forma inovadora. Então, se eu quero ser inovador, mesmo abrindo uma padaria, e que vá surpreender o meu cliente, eu tenho que fazer de uma forma de teste, como o Yuri citou, e como eu falei anteriormente. Eu vou ter que estar prototipando essa ideia. E se eu estou prototipando uma ideia, eu não tenho como escrever um produto, um negócio, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, é por essa razão que não se aconselha a trabalhar plano de negócio nesse momento. Porque vai exigir respostas das quais eu ainda não tenho. Agora, minha empresa cresceu, eu quero buscar um grande investidor, quero fazer um plano de negócio porque eu gosto e quero guardar, faça. Minha empresa tem 20 anos, eu nunca consegui acabar meu plano de negócio. Se alguém já acabou o plano de negócio, parabéns, porque é persistente, já merece louvor. O dia a dia da gente, no empreendimento, em resolver as questões empresariais, não dá tempo. É por isso que o PMBOK está caindo em desuso. Porque eu implanto uma ferramenta PMI e tenho que levar seis técnicos, 20 técnicos para preencher a ferramenta. Hello, não dá mais tempo, é dinheiro. As questões são muito ágeis. Eu tenho que me reformular, tenho que trocar a gasolina do avião no ar. Então, essa que é a sacada, entenderam? Então, a ferramenta Canvas me permite trabalhar com a análise de hipóteses e eu poder avaliar o meu negócio e fazer as mudanças estratégicas tendo essa observação. Então, eu acho que um não invalida o outro. Agora, a questão do estilo. Eu me adaptei, eu sou extremamente ágil, me adaptei demais com essa ferramenta, exatamente porque me permite ter uma análise global, separar um problema e trabalhar aquele problema de uma forma isolada. E aí, é uma questão também de estilo e adaptação. Então, não sei se é isso que responde. Se não, acho que o Yuri tem alguma coisa para complementar aqui também. É, tem na linha do que o Guto comentou mesmo e eu penso um pouco assim, se você entende bem do seu negócio, conhece o seu mercado, sabe quantificar o seu mercado, quando as pessoas são possíveis compradores, qual o tamanho desse mercado, você tem mais chances de conseguir fazer um plano de negócio melhor fundamentado. Por quê? Você tem base histórica, você tem números para se referenciar. Quando você está começando o negócio, não sabe muito bem o que é o seu produto, o que é o seu cliente, fica um pouco mais difícil você conseguir fazer um plano porque você não tem referência de números. Então, eu costumo muito dizer que o modelo de negócios ele é um quadro constante. Você pode sempre usar o modelo de negócio no seu negócio, para vários exercícios. O plano de negócio é uma coisa um pouco mais pontual, você não faz o seu plano de negócio e replaneja toda semana. O campo, você tira um post-it e cola um post-it muito mais fácil. Então, a agilidade, como o Guto comentou, realmente é muito importante. Mas o plano é o seguinte, o plano é mais ou menos o seguinte, quando você já rodou um pouco, tem histórico de faturamento, sabe quantificar e não adivinhar os próximos passos. Eu tenho uma previsão, uma previsibilidade um pouco maior. Conhece um pouco mais as métricas do seu negócio, de como é que o seu motor roda dentro da empresa, fica um pouco mais fácil fazer um plano. E quando eu faço um plano para uma startup que eu trabalho, por exemplo, eu não faço um plano escrito em texto. O primeiro negócio que a gente faz, uma vez determinados quais são o modelo de negócio dela e quais são os drivers, os indicadores que sustentam esse modelo de negócio, a gente cria uma planilha, um XLS, uma planilha simples, que coloca esses números com premissas. Ao invés de eu ficar colocando um monte de conta diferente, eu crio as premissas aqui num canto, por exemplo, taxa de crescimento ao mês, 12%, ticket médio de cada compra, tantos reais, coloque isso num canto. Eu vou e faço um fluxo de caixa com essa simulação a partir desses números, de acordo com a empresa que eu tenho e conheço. Esse meu plano de XLS, eu posso mudar esses números na hora que eu quiser. Então uma vez que a empresa está rodando, eu posso, por exemplo, brincar de planejado e realizado, entre o que eu estimei e o que eu fiz de verdade, e falar, bom, eu assumi e cresci a 10% ao mês. Quanto cresceu? 12%. Então joga 12% aqui e olha, quanto eu achei que fosse fazer, quanto eu cresci. E a gente pode usar essa planilha para planejar o negócio aos poucos. Então para mim, um plano de negócio muito eficiente é um modelo financeiro do meu negócio atrelado a um canvas do lado. Porque se você for ficar descrevendo muito qual o seu mercado, descrevendo demais, você pode perder um tempo porque você pode ter que mudar isso muito rápido depois. Mas é óbvio que ter um plano de negócio fechado é importante porque, como tu falou, se o investidor te pede um plano de negócio, eu quero avaliar seu plano, bom, ok. Você vai no BNDES pedir uma coisa, um dinheiro maior, por exemplo, eu quero ver seu plano de negócio. Ok, tem isso pronto. Então é importante descrever isso. Mas no mundo de startups o que a gente usa é um slide deck, um pitch de 10 slides falando de produto, solução, mercado, modelo de negócio, números do mercado, equipe, e potencial crescimento da empresa, atrelado a um canvas bem feitinho e, se necessário, um modelo financeiro para existar diferentes simulações. Beleza. Bem. Eu só queria fazer uma complementação daquilo que é adivinhar e o que é história, né? Quando teve a queda do muro de Berlim, um professor da Universidade de Berlim fez uma análise em todos os jornais da Europa e nos 15 dias que antecederam ao fato não existia uma vírgula que pudesse acenar a possibilidade que o muro iria cair naquele dia. Que iria existir aquele movimento para derrubar o muro. No minuto seguinte que aconteceu o fato ele lista mais de 300 casos de justificativa por que o muro ia cair. Então, novamente, quando eu tenho que adivinhar o meu mercado eu vou estar chutando. Eu não tenho precisão porque eu não sei o que vai acontecer. Depois que o fato acontece eu posso ter um modelo histórico. Então é isso que é a importância entre quando que eu vou usar um canvas e quando que eu vou fazer o plano de negócio. Porque se é para fazer adivinhação e chute trabalhe então com o campo de hipótese e vá testar o seu modelo. Vamos ver aqui. Ah, conseguiu. Beleza. Beleza. Esse é o teu, né? Beleza. Mas é o seguinte ainda o mesmo Túlio que fez essa pergunta sobre plano de negócio ele lança uma pergunta para você Yuri agora. E já começa com o grande Yuri eu acho que te conhece o Túlio te conhece. Ele deve ter me visto na campus. Ah, então pronto. Ele diz o seguinte quando falamos em pequenas e médias empresas que querem entrar na web ou seja empresas que já existem querem entrar na web uma empresa que já existe fisicamente teria de abrir uma filial com estoques separados CNPJ etc ou não? Seria viável inicialmente manter-se centralizada sem uma filial web ou coisa parecida? Bom, não sei se eu entendi a pergunta dele direito mas se é uma empresa tradicional uma pequena empresa tradicional e vai abrir um negócio na web provavelmente os impostos que ela paga vão ser os mesmos o produto que ela vende é o mesmo se ela vender serviços diferentes então ela pode até justificar por exemplo se ela não quiser alterar o contrato dela criar uma nova empresa que não pague por exemplo um SMS vamos supor que eu vou vender eu vendo produtos no mercado tradicional mas na web eu vou vender por serviço então eu não pago SMS pode ser que ela queira se enquadrar numa coisa diferente criar uma empresa diferente mas na teoria não é necessário você criar uma nova empresa ou abrir uma filial para trabalhar na internet beleza quer complementar não? não? a próxima questão para a Guta vem de alguém que provavelmente estava no templo Sebrae Experience que do templo Like a Boss aliás assina como Sebrae Like a Boss pergunta seguinte tenho um comércio de produtos de beleza ou seja um negócio tradicional como é que eu posso utilizar todo o potencial do quadro de modelo de negócio para me diferenciar? então a gente tem comentado muito isso daqui tudo que for relativo a querer buscar uma inovação ela trabalha pode trabalhar de uma forma normal dentro do plano ela vai definir primeiro ponto que não é um produto que ela está entregando e a gente usou um exemplo ali de uma empresa de cosmético casualmente né Yuri a gente usou o exemplo que se deu ali foi exatamente esse onde eu posso buscar uma diferenciação pela mudança que eu apresento na minha proposta de valor e na forma que eu posso utilizar ou um canal relacionamento com o meu cliente então o que a gente aconselha é trabalhar o modelo identificar qual é o seu nicho quem é o cliente que vai ser atendido buscar uma diferenciação no canal que está se oferecendo e um relacionamento específico que possa ter que a pessoa na medida que ela está entregando aquele produto ela possa se sentir tão atraída que vai querer continuar esse negócio ela não especifica se é um comércio se é presencial ou não ah sim pelo jeito parece tradicional ela diz que é um comércio de produtos de beleza ou seja um negócio tradicional existem algumas ferramentas que a gente utiliza quando eu quero estar gerando ideias inovadoras e da qual eu não posso prever porque qualquer sugestão que for dada aqui vai ser com base em alguma coisa que já aconteceu então nós utilizamos uma ferramenta que eu aconselho a que vocês conheçam que é o design thinking que é trazer a informação do designer para dentro dos negócios convencionais então utilizar a proposta de pensar como o designer pensaria isso requer uma sessão de brainstorm ideação classerização das ideias e ali a partir disso ver que ideias estão sendo geradas isso é uma ferramenta bastante útil se eu quero realmente inovar no meu processo porque ela pode usar o canvas mas ela vai ter que buscar uma inovação se ela quiser ser diferente então eu aconselharia ela a conhecer do que se trata isso existe alguma literatura mas o melhor que tem é um evento presencial para quem hoje não tem muito recurso e quiser conhecer essa ferramenta existe hoje em todas as cidades do Brasil atrelado a um movimento mundial que se chama designer jam e isso acontece normalmente acontece no mês de janeiro fevereiro e no mês de agosto se eu me prontifico a passar o link aqui em São Paulo já tem vários grupos e quase todas as cidades no Brasil tem isso acontece num único dia e é uma sessão específica que dura 36 horas é um preço extremamente acessível e é assim design thinking na veia então quem quiser buscar um trabalho realmente inovador eu aconselharia participar de um evento dessa magnitude é indescritível a experiência que a gente passa ali então ou buscar outro tipo de consultoria que possa ser nesse formato mas eu daria essa ferramenta a ela Yuri quer complementar alguma coisa não bom eu consulto aqui a organização se nós temos alguma pergunta nova aparecendo não tem já ok eu vou passar essa agora para o Yuri e depois vocês já puderem trazer aqui a gente já vai colocar então a pergunta nova que já surgiu de agora provavelmente a partir disso aqui que a gente está fazendo a pergunta para você Yuri é a seguinte é do Adriano Brasil que está aqui na campus Adriano cadê você Adriano bom ele fez e acabou não vindo ele diz o seguinte aqui Yuri qual é a sua aposta sobre o futuro do e-commerce brasileiro o que vai bombar em 2013 Yuri aposta sobre o futuro é um negócio legal aposta aposta uma coisa que eu conheço para apostar agora você está perguntando minha opinião sobre o futuro o que vai bombar em 2013 eu acho que vai bombar em 2013 está bombando em 2012 já o e-commerce brasileiro está começando a ter um monte de empresas que não sei se vocês sabem alô sabe dessa tendência quer falar pergunta se vocês sabem dessa tendência mas grande parte dos lojistas de cadeias de lojas de eletrônicos de vários artigos diferentes que hoje tem 10, 12, 15, 20 lojas físicas espalhadas nas cidades e tem um site de e-commerce estão desativando suas operações físicas e migrando só para o e-commerce não tem muita gente que antes tinha loja fez uma loja na internet está aos poucos desativando as operações das lojas nas ruas e usando só o site tá porque ou seja centralizando a distribuição etc então uma das tendências que eu acho que vai acontecer não como produto específico para ser vendido é que as empresas que são hoje vão ter uma migração muito grande da receita delas que é offline para a receita online elas tem várias várias vantagens fazendo isso não só a redução de custo do lugar que elas trabalham como preço do ponto como custo pessoal para trabalhar como vendedor nas lojas como também se elas não pararam a pensar elas tem mais chances de se diferenciar porque elas podem atingir regiões do Brasil que elas não estão trabalhando hoje tendo um trabalho bem feito ao mesmo tempo tem muitas empresas diferentes fazendo o mesmo movimento vai ser cada vez mais difícil aparecer perante os outros aumentar um pouquinho a guerra o mercado de e-commerce ao longo desses anos são dados do EBIT se eu não me engano antes a gente tinha os 5 maiores players de e-commerce pegavam 60% no mercado anos retrasados caiu para 50% esse ano caiu para menos de 40% 40% se eu não me engano ou seja cada vez mais comerciantes da cauda longa estão tendo mais participação no mercado comparado com quantos grandes vendem isso quer dizer que tem cada vez mais gente trabalhando mais gente oferecendo e tem espaço para comprar para todo mundo então a minha grande tendência para 2003 se eu parar para pensar não é em um produto específico ou alguma coisa específica caindo é começando a aparecer esses nichos específicos de produtos em vários lugares diferentes de várias áreas diferentes ganhando um pouco mais de competitividade para vender pela internet e essa migração das cadeias de lojas físicas aos poucos sendo desativadas para facilitar um pouco mais a operação online tentar aumentar a receita desses comércios que são tradicionais eletrônicos mas acessórios eletrônicos você tem sua aposta também em e-commerce olha se eu tiver eu estou comprando entendeu eu estou falando o tempo todo que o futuro é imprevisível então existe é fácil eu disse para te apostar então ok nós temos aqui uma pergunta eu não sei se é melhor o microfone ir até vocês e depois aqui um colega já tem uma questão também para colocar ok temos agora uma pergunta só um segundo uma pergunta para o Yuri quais são os pontos que ficam descobertos no plano de negócio offline do Adroaldo Guerra de Jacareí pontos descobertos no plano de negócio offline bom não sei se eu entendi o que ele está falando ele está perguntando que pontos um plano de negócio tradicional no papel não cobre eu acho que é isso que ele quer dizer bom lembrando o plano de negócio nada mais é do que uma guia para você saber o que responder você vai falar sobre o seu problema sua solução seu produto seu mercado seus concorrentes etc eu estou falando em termos de plano de negócio tudo depende do preenchimento que você dá para ele a sua estratégia o plano de negócio nada mais é do que um formato para você verbalizar a sua estratégia então a única deficiência talvez no plano de negócio offline no plano de negócio que seja papel impresso etc é que ele tem menos agilidade para mudança o pessoal costuma brincar que o plano de negócio saiu do impressor ele está velho já ou seja eu criei imprimi uma cópia aquele retrato da minha estratégia naquela hora então ele tem uma desvantagem talvez talvez ele não tenha um gap os maiores gaps normalmente de um plano de negócio aliás 90% dos gaps são os gaps que o empreendedor deixou de pensar que devia ter pensado na estratégia dele para colocar no plano então raramente um plano deixa de cobrir alguma coisa no caso do canvas caso tenha se referido ao canvas com o nome errado talvez mas não seja isso mas é legal falar sobre o canvas muita gente reclama que o canvas ah mas o canvas não cobre concorrente ah mas o canvas não cobre não lembra o canvas não é uma ferramenta para cobrir todos os aspectos de uma empresa ele não substitui um plano de negócio ele tem sim uma sobreposição com o plano de negócio em alguns casos mas o canvas ele é uma ferramenta que olha para dentro do negócio eles são os nove mínimos blocos possíveis para você definir o seu modelo de negócio se você olhar para um canvas e ler o canvas de alguém bem feito você vê o negócio do cara ali e entende tudo ele não é uma ferramenta de análise de mercado não esperem nada além do que ele se propõe a fazer então acho que não está na pergunta mas acho que é legal complementar porque é uma pergunta que eu ouço muito por aí eu gostaria de complementar também o que o Yuri está conversando que isso quando a gente estuda fundo o modelo de negócio é bem claro e o autor diz isso que a estratégia e o mercado não estão dentro a concorrência não está dentro do bloco porque eu vou me valer de estratégias organizacionais então tem análise a velha análise SWOT eu posso utilizar análise do Oceano Azul onde eu vou observar a minha concorrência eu vou observar o meu mercado volto para dentro do meu modelo e faço as alterações para que eu não fique no mercado competitivo matando tubarão para poder sobreviver então na medida em que eu entro no mercado extremamente competitivo que o Oceano está vermelho é papel estratégico fazer alterações em alguns blocos para que aquilo ali se torne um Oceano Azul então por isso que não está ali dentro a gente observou ali no Sebra Experience muitas pessoas perguntando como é que eu faço com minha análise jurídica por exemplo como é que eu vou fazer uma análise financeira então eu quero reforçar o que o Yuri está dizendo que isso é uma ferramenta e que não prescinde de nenhum outro aspecto gerencial do meu negócio então eu tenho que manter minhas métricas eu tenho que manter os meus registros os meus controles financeiros se é um CNPJ vale a lei brasileira se eu tenho pessoas contratadas por mim vale a lei de contratação de pessoas nada exime isso daí então ele é uma ele simplesmente a tradução é um quadro efetivamente como um instrumento de gerencial que eu posso fazer mudanças e avaliar isso mais rapidamente mas em nenhum momento está sendo prescindido aquilo que se pode ter dentro da visão empresarial me parece que é uma questão aqui pode chegar o microfone ah tem mais uma aqui vou fazer mais uma então aqui aproveita depois então o microfone aqui para o nosso amigo ok é para você Guto é então a pergunta é do Vander de Fortaleza está aqui o Vander está e diz o seguinte se a universidade for uma classe dominante porque produz tão poucos empresários o que o governo pode fazer para estimular esse negócio essa pergunta é muito boa é eu vou quero dizer para essa pessoa o seguinte a academia vem depois daquilo que acontece então o que nós podemos fazer eu sou eu sou de uma de uma política de não considerar essa questão maniqueísta de esquerda e direita dominante dominado eu eu sou da paz entendeu eu acho assim está ruim vai lá e muda está reclamando vai lá e faz então essa questão é o seguinte a universidade ela vem ela analisa aquilo que aconteceu então hoje se eu for fazer um doutorado eu vou ter que me valer de pesquisas de fatos acontecidos eu não posso ter uma bola de cristal e fazer um estudo de algo que não aconteceu então via de regra eu estudo aquilo que aconteceu por uma questão cultural no Brasil e isso é da minha geração que como disse um colega nosso é da geração O né Yuri que é do Old e aí a academia acompanhou e ainda quem mora em Brasília a gente escutou isso aqui em alguns debates o sonho de muito brasileiro ainda é passar num concurso público isso daí é uma estrutura extremamente patriarcal ainda e dominante as nossas faculdades de administração ainda trabalham num processo gerencial e não do empreendedorismo em si aí eu trago então a importância e o papel que o Sebrae vem fazendo no Brasil há 40 anos pra poder trazer essa visão empreendedora e trazer essa possibilidade de nós fazermos uma complementação exatamente a gente tá aqui num espaço que promove isso se a tua universidade não tá fazendo faça você se a tua universidade não tá trazendo isso provoque esse assunto eu tenho um exemplo pessoal que quando eu resolvi estudar modelo de negócio eu acabei um mestrado recentemente eu passei mais ou menos uns seis meses degladiando com os meus orientadores porque eles não queriam que eu abordasse isso porque eles não entendiam o que eu tava falando até que teve eu consegui uma adesão de um professor meu um orientador eu disse só pra orientar esse trabalho porque eu vou fazer isso e porque eu queria eu previa uma coisa que ia ser mudança na forma gerencial e de administração então quer dizer eu tô aqui hoje conversando porque eu também fui persistente na minha ideia de pensar podia ter desistido então naquilo que a gente quiser mudar existe hoje alguns formatos dentro da academia que é função nossa e de quem é aluno mudar eu tenho primeiro um TCC na graduação quantos e quantos TCCs estão em prateleiras porque não procuraram uma solução prática pra solucionar um problema ou que não buscaram mercado pra buscar essa solução então quem vem hoje eu faço muita orientação de tema pra TCC TCC pode ser um grande negócio dali eu posso extrair o meu modelo de negócio e partir pro meu mercado seja ele qual for então nós estamos perdendo oportunidade de mudar esse estudo pela forma de como que eu concluo uma graduação eu tenho mestrado então eu vou fazer o mestrado qual é o tema que eu posso mudar minha realidade local seja ela em que área for que forma eu tô impactando a sociedade com esse trabalho milhares e milhares de estudos vão pro lixo que não tem nenhuma aplicação prática e eu faço um doutorado eu faço uma tese eu defendo uma ideia eu crio em cima de outros de que forma eu tô modificando o meu trabalho com isso então eu vejo que não é reclamar que a academia tá defasada mas é eu enquanto aluno o que eu vou fazer pra fazer a diferença o trabalho o trabalho que a gente se vale aqui do modelo de negócio é resultado de uma tese de doutorado do Alex Osterwaldo na Universidade de Lausanne o cara fez uma análise prática do festival de Montreux e hoje a gente aqui tá num espaço discutindo o trabalho dele aplicando uma coisa que teve lógica então eu acho faça a diferença busque orientação analise no seu TCC o modelo de negócio e vai ser feliz cara porque é muito melhor ser feliz eu sou quem já me ouviu falar antes sabe que eu sou bastante pragmático em relação a esse assunto e eu vou repetir o que eu falo sempre eu comecei a empreender obviamente tenho uma preparação dos meus pais que me falaram sempre sobre isso quando eu era mais novo aos 15 anos mais ou menos aos 12 pra 13 anos eu li o livro do Ricardo Sembler virando a própria mesa eu falei cara se um dia eu tiver uma empresa vai ser desse jeito aqui acho que demorou uns 20 anos pra conseguir fazer uma empresa igual que ele queria óbvio que não era tão grande mas era bem parecida com a forma que ele propõe que a empresa vai trabalhar então meio que formatando essa cabeça eu tive muita sorte de ter o professor Fernando Dolabella como meu professor no final da faculdade da graduação então quem conhece o Fernando Dolabella sabe que ele é um dos grandes nomes de empreendedorismo no Brasil e eu tive só esse primeiro só por 6 meses então o trabalho de curso do final do curso era fazer uma empresa e fazer ela funcionar e por causa desse trabalho a gente quase todo mundo que fez empresa nessa sala na graduação continua empresário até hoje eu tive passagens pelo mundo corporativo mas sempre empreendi então o primeiro lado acho que é esse acho que sim a universidade pode apoiar com um programa bem focado de empreendedorismo pode ser uma matéria optativa no final do curso não tem problema mas é possível sim com uma estrutura bem focada de empreendedorismo tornar alunos mais empreendedores infelizmente o professor Dolabella não tem mais talvez paciência nem tá meio cansado de rodar o Brasil inteiro já por aí pra dar aula de graduação mas acho que esse espírito tem que valer e se ele tiver esse primeiro lugar aqui com o microfone na mão provavelmente ele falaria que faculdade é tarde demais você tem que começar muito antes disso então a universidade fala sobre empreendedorismo é falar pra burro velho você tem que começar muito antes disso educação empreendedora vem da família vem de exemplos na família vem de exemplos na escola então nós temos muito chama a percorrer pra esse lado aí esse é o primeiro ponto que eu falo sempre o segundo ponto é que tem muitos alunos de faculdade se organizando em linha empreendedora fazendo empresas júniores então isso é muito importante o que a Guta falou bem na base do que ela falou esquece isso a universidade e procura isso aí quem é empreendedor dentro da universidade vai procurar juntar pessoas ao seu redor que sejam parecidas com eles ou com ela e criar grupos pra poder estudar isso então mesmo que a sua faculdade não faça isso procura ali empreendedora da sua faculdade visite trabalhos dos pessoal que trabalha com grupos de empreendedorismo em outras faculdades próximas de você em São Carlos tem um grupo que de vez em quando desativa ativa de novo Unicamp tem vários grupos espalhados em vários cursos diferentes quase todo curso hoje em dia de humanas de administração computação engenharia tem empresa júnior então é uma forma de você se infiltrar procure saber sobre isso caso você tenha interesse então relembrando dando fechar os dois lados universidade sim é capaz de ajudar no final quando o aluno está mais maduro no final da graduação com um curso bem focado de empreendedorismo mas isso pode ser muito tarde tem que começar um pouco antes na educação e segundo não espere como a Guta falou a Universidade de Florianópolis de um programa para você procura a linha empreendedora procura alunos tão como você procura a mesma coisa procura a empresa de ônibus do seu curso e trabalha um pouquinho esse lado empreendedor na sua formação só uma coisa rápida você citou o Semler não sei se você sabe o Semler quando o filho dele estava com 3 anos de idade procurando escola para o filho não encontrava resolveu criar uma escola é a Lumiar Lumiar aqui em São Paulo e aplicando muito daquilo que é da experiência empresarial dele e o que hoje está acontecendo no mundo da educação superior e uma das decorrências dessas mudanças estão acontecendo é a metodologia que a gente está aplicando nesse evento aqui que é o MOOC isso também é uma grande virada de mesa dentro da educação então a coisa está acontecendo também tem vontade de um lado e vontade do outro é juntando duas a fome com a vontade de comer que as coisas acontecem muito obrigado por sua paciência e ter esperado a vez chegou a sua vez agora por favor diga seu nome de onde você é e a pergunta que você tem para quem meu nome é Davidson Souza Cruz já realizei o sonho de todo brasileiro sou servidor público estável com um salário bom mas não é aquilo que eu quero e é por isso que eu estou aqui ficamos aqui entre os 40 melhores projetos da da maratona muito obrigado a a Campus Party e gostaria de falar o seguinte não é o meu primeiro projeto é o terceiro projeto dois estão competindo no CNPq e eu estou procurando investidor além daquele que eu competi aqui estou procurando investidor para o outro que é o meu primeiro projeto fazendo as palavras da Maria Augusta de que se você quer inovar se prepare para o caminho da solidão dentro da academia uma grande parte das vezes principalmente se você quer inovar na área de humanas tem algum investidor aqui com disposição de investir no modelo de previsão de resultados eleitorais para as eleições 2014 usando a internet ou não tem ninguém ou seu pitch não foi muito bom eu posso fazer um pitch num grupo mais fechado você tem uma pergunta para a minha não, não eu quero saber o seguinte quando você tem um projeto que não dá para poder fazer balão de ensaio ou você testa no mundo em carga máxima ou você não testa e você tem um ceticismo na forma de pensar cultural no Brasil muito grande de que eleições principalmente proporcionais são irracionais e imprevisíveis só que usando uma teoria econômica e modelo matemático é possível enquadrar esse problema e gerar uma solução que nenhuma pesquisa de opinião resolve seria como que eu eu quero uma sugestão seguinte eu quero uma sugestão para mim o que que eu faço e o que que o Sebrae pode me ajudar nenhum tipo de negócio que adaptar um pouco parecido com os modelos internacionais tem 30 anos e funciona lá só que eu quero montar aqui com características do sistema eleitoral brasileiro é isso que eu quero bom primeiro é com relação a pode deixar o microfone mais um pouquinho que eu preciso perguntar uma coisa para ele com relação ao objetivo você quer investidor ou você quer saber como é que o Sebrae pode te ajudar os dois tá legal então é vamos lá primeiro eu queria fazer uma colocação que a maratona de negócio é promovida pelo Sebrae na Campus Party então eu acho que eu devia agradecer o Sebrae também agradecido agradecido por você e a outra coisa é a seguinte que a sugestão de livro que eu dei no início vale muito para você eu acho porque muita gente fala isso eu falo com mais ou menos 80 empreendedores por semana que falam e muitas vezes falam a mesma coisa que você se eu não for com tudo para esse negócio aí meu amigo já era não vai funcionar então eu sinto te desapontar mas não funciona muito bem assim todo mundo que chegou desse jeito sempre foi primeiro pequeno e foi conseguindo crescer a segunda coisa que o investidor vai te perguntar então focando no investidor primeiro o investidor vai te perguntar já que você fala que funciona tão bem assim me prova uma eleição que você conseguiu prever o resultado antes da hora não estou falando do Yuri não o investidor vai te perguntar isso então tenha dados para comprovar de alguma forma que olha eu apliquei esses dados aqui e consegui prever o resultado dessa forma tem um exemplo de uma eleição numa cidade que eu não vou citar qual é para poupar alusões políticas aqui que o cara estava praticamente ganho na eleição e na última hora fizeram uma manobra no penúltimo dia uma semana antes uma manobra de publicidade colocaram um vídeo no YouTube e depois de dois dias o cara caiu e a eleição virou e o outro cara ganhou e esperaram esse vídeo um pouco antes do dia da eleição então se você vai parar para pensar se o investidor for ouvir sua história e que souber esse detalhe você vai ter um pouco de trabalho para convencer ele se o método funciona como é que o investidor pensa? ele quer uma validação ele não vai investir em você porque você tem uma visão ele vai investir em você porque você tem uma visão e evidências então eu sugiro que você se municide de evidências para conversar com algum investidor caso ele não esteja aqui caso eu encontre com ele depois com relação ao Sebrae eu acho que talvez não tenha muita coisa para te ajudar não agora nesse ponto dado que você ainda está com uma visão ainda de se eu não for grande nesse negócio não adianta você tem essa visão? você acha que isso é necessário mesmo? olha só tem uma questão que é de fundo teórico você só opera esse tipo de mercado de previsão em mercados em mercados abertos e em escala e você só monta um modelo em escala ele precisa de informação de input que vem do mercado de votos que é dado pelo digamos que por uma bolsa de valores só que não é isso não é molecagem isso não é brincadeira tem sites internacionais em trade.com a IOA markets você tem uma bibliografia de fundos isso não chegou ainda na cabeça dos brasileiros isso não chegou e você não tem quem tem um modelo pra eleição de proporcional fui eu que desenvolvi isso não funciona em balão de ensaio é isso que eu tô querendo dizer eu entendi isso não funciona mas é que balões de ensaio ou você dá um jeito de simular ou é melhor você mudar de negócio porque ele não vai ser como ser testado então pra redimir o que você falou então a sua resposta enquanto você mantém ativar essa mentalidade o Sebrado não deve poder te ajudar a hora que você começar tenta quebrar esse problema em problemas um pouco menores ou então às vezes achar um cara que você convença a investir então eu acho que você não pare de buscar mas você tem que mudar um pouco o seu discurso pra conseguir esse investimento eu vou ter que mudar de negócio pode ser talvez às vezes é muito difícil pra conseguir virar concordo bom certamente isso pode continuar no momento até de uma conversa mais particular nós temos ainda questões aqui aparecer tem mais uma aqui no público por favor aqui desse lado a mesma coisa diz o seu nome de onde você é e pra quem vai a questão meu nome é Juliana eu sou cofundadora e editora executiva da BR Prez uma agência de conteúdo e eu vi a Guta dizendo que ela tem 20 anos de empresa e ainda não conseguiu fazer um plano de negócios eu me senti um pouco menos mal porque eu também não conseguia minha empresa tem 15 anos então o que eu queria perguntar pra vocês dois é o seguinte vocês acham que dá pra fazer o plano paralelo ao canvas usar o canvas como a ferramenta mais ágil e paralelamente ir redigindo o plano e colocando as coisas no papel bom o plano de negócio ele tem que ter uma finalidade em si então a primeira pergunta que eu faço é por que fazer o plano de negócio se é pra fazer eu não é que eu não tenha eu não vi quando a gente não tem uma necessidade explícita de fazer uma atividade o dia a dia nos consome a gente não vai fazer aquilo ali é que nem um trabalho pra um cliente um relatório que por mais maçante que seja pra poder receber um recurso tu tem que apresentar o relatório tu para tudo senta e faz então se quiser que me definir que pra eu poder continuar vivendo eu tenho que fazer um plano eu sento e eu faço mas eu não vi lógica naquilo ali eu não quero buscar investidor eu não quero sócio no meu negócio eu não preciso daquilo ali pra saber o meu mercado então eu não vejo necessidade por isso eu não fiz entendeu então eu pergunto o plano de negócio dá pra fazer vou fazer porque eu quero encadernar fazer um documento bonito pra que se precisa ah não eu tenho meu negócio tá muito bom cresceu eu vou entrar no IPO eu preciso de um investidor que me pediu uma análise histórica do meu mercado ele quer saber onde é que eu vou atuar qual é aí cara a motivação é outra entendesse então não é que eu não fiz porque eu não vi motivação e a minha a minha vida profissional ela foi uma uma sucessão de canvas sem eu saber que existia canvas se um dia até até daria pra pensar em fazer um livro o canvas antes do canvas me deu agora esse insight porque o que que eu observava que o meu cliente quer com a proposta de valor eu fiz um atendimento uma grande empresa uma ocasião e aquilo pra mim era tão óbvio e o meu cliente estava tão nervoso tão nervoso que eu não fosse fazer a entrega e eu tinha total confiança que aquilo ia sair que eu cheguei em casa e eu disse está na hora de eu mudar o meu mercado porque a angústia do meu cliente já não é mais a minha angústia eu já estava assim meu Deus cara confia e ele estava realmente então foi numas guinadas que eu dei do meu negócio pra continuar valendo eu fiz mudança realmente porque eu verificava que eu já não estava entregando a proposta de valor que ele merecia receber então são avaliações que tu deves fazer no teu negócio entre pode vir uma resposta do mercado e tu esperar que quebre ou tu observar que aquilo que tu está entregando mudou o mercado de tal ordem que tu tens que te transformar então é por isso que eu vejo que aí é que a vantagem de eu ter esse organismo vivo que se reverte no quadro do modelo de negócio percebe então a minha o meu espírito o meu jeito de atuar e a minha forma de ser é muito dinâmico e como tal eu acho que se eu for cristalizar aquilo que eu quero mudar pra amanhã eu vou ele já vai nascer defasado por isso que eu sou da opinião que eu quero estar muito mais hoje observando tendência e me modificando e buscando novidade do que eu querer me cristalizar em algo porque o meu produto ele é muito mutável eu vivo da novidade então é por isso que eu acho que como uma agência de conteúdo tu também não conseguisse fazer porque o conteúdo que tu fazias há 10 anos atrás não é o que o pessoal quer hoje então como que tu vai poder constatar uma coisa que tu não sabe então cara a gente que está com o radar na frente tem outra perspectiva e é por isso que cada um se adapta naquele formato que quer viver então por isso que essa dou a minha experiência pessoal e pode ser feliz no plano de negócio é, eu acho que Canvas tem que vir antes de plano ponto o modelo de negócio tem que vir antes do plano tem que vir antes ele é mais simples custa mais barato de fazer e ele vai te começar a cutucar você antes você tem que responder o plano então a primeira coisa importante dizer é o seguinte o plano não é um documento o plano é um processo a dificuldade de você você ou qualquer pessoa óbvio que não é você necessariamente da guta às vezes não sei de escrever um plano é que nem todo empreendedor ele é completo então você tem uma deficiência em marketing mas é muito bom financeiro por exemplo ou vice-versa o plano existe tem esse conhecimento em tudo um empreendedor sozinho time de um só o exército de um cara só é muito mais difícil tocar um negócio desse jeito você tem que ser um cara completo por isso que é importante ter um time você não consegue ter um time tem que tocar sozinho procure apoio para resolver essas questões mas acho que o plano é um processo não é um documento ele tenta te lembrar formatadamente quais são as coisas que você tem que relembrar na hora de pensar no seu negócio o canvas é a mesma coisa é um formato tem um processo de preenchimento pensar sobre o seu negócio um pouco mais estratégico talvez então assim façam vale a pena fazer um workshop de canvas com alguém aprender a trabalhar isso um workshop assim de um dia talvez para brincar com o seu negócio no canvas enxergar o seu negócio no canvas entender como é que ele funciona a primeira coisa a segunda coisa é muito difícil de dentro do seu negócio olhar para ele mesmo e saber virar esse modelo para um lado ou para o outro quando não tem um sinal de fora terceiro tem negócios que são difíceis de inovar ou seja de ir para novas direções no canvas você cai na chance de talvez ficar mesmo no mesmo negócio e quarto às vezes você tem que pensar no negócio novo e correr para um novo lado porque aquilo talvez já tenha esgotado a fórmula tenha esgotado hoje é difícil como você falou de se diferenciar o positivo de valor que quase todo mundo tem igual e talvez uma última coisa eu queria dizer que de novo resumindo nem todo mundo é capaz de fazer um plano de negócio não vale a pena mandar um consultor fazer porque ele vai fazer uma coisa que você não entende que o plano de negócio ele é uma sistematização e uma consolidação das suas ideias e não necessariamente uma coisa que você faz e lê depois e fala acho que eu vou por aqui não é isso então eu vou na onda da guta um pouco mesmo pensa um pouco mais sobre o que você está fazendo pode ser que a direção seja outra lembrando que não necessariamente a gente é a mesma a pessoa mais própria ou mais indicada para saber mudar o próprio negócio não é uma coisa fácil estamos nos minutos finais estamos nos minutos finais eu pergunto quantas perguntas nós temos ainda só aqui? ótimo então tem duas vamos tentar então colocar as duas e ver rapidamente por favor e ver se a gente consegue fechar com essas duas alô boa tarde meu nome é Cristão de Souza eu sou de Curitiba eu tenho uma empresa fixa só que com DNA virtual ela é uma empresa de treinamento consultoria ela nasceu para dar treinamento EAD só que por pedido de clientes ela se tornou uma empresa física ela teve que atender hoje a gente a empresa tem 3 anos a gente atende Petrobras, Vale as maiores empresas do Brasil só que está acontecendo o seguinte a gente criou Voips para todas as capitais do Brasil para atender para estar perto do cliente só que tem aquele concorrente formiguinha que está nascendo ele está por exemplo o cara me chama no Rio Grande do Norte para mandar um funcionário de Curitiba para o Rio Grande do Norte fica muito caro e aí eu perco no valor então eu tenho uma ideia estou pensando agora em criar uma franquia uma franquia colaborativa com esses pequenos concorrentes e eu queria saber se o Canvas pode ser aplicado na avaliação desse futuro franqueado se eu posso aplicar isso para ser uma análise rápida do que um plano de negócio que é algo mais complicado né então fique à vontade obrigado eu esqueci o seu nome é de Curitiba mas que não é o seu nome Oswaldo? Cristóvão Cristóvão tá então é o seguinte Cristóvão o que você falou está certo mesmo é muito fácil para você quando você reduz a escala do seu modelo e usa uma coisa física você perde a possibilidade de estar lá na ponta podendo fazer o mesmo trabalho custa caro fazer isso então sim vale a pena você usar uma possível franquia ou uma revenda com comissionamento uma coisa assim para poder tocar o negócio massa uma franquia ela é uma coisa facilmente representável no Canvas né você pode usar o Canvas para poder representar essa franquia e aumentar a escala do seu negócio sim é possível fazer isso alguma análise financeira é possível ser feita a partir daí não o Canvas não permite isso tá o que você pode usar é eu vou olhar o meu negócio sem franquia ele está aqui o que é a franquia o que é o cara formiguinha lá na ponta né ele vai ser um canal e talvez um possível parceiro no futuro e aí uma das coisas que você tem que colocar talvez como atividade principal no seu negócio você tem que aprender a gerenciar essas franquias uma coisa é você fazendo a outra é um cara que você não tem como vigir o desempenho dele de longe então esse primeiro esforço no Canvas é legal pra você enxergar o seu negócio novo e ver se alguma coisa mudou que você vai passar a ter atenção por exemplo você vai perder contato direto com o cliente isso é um risco você vai ter que pensar um pouco melhor um estudo de franquia pra poder ver a parte jurídica e tributária em cima disso financeira também isso é uma outra coisa que tem que estudar que são as coisas que vem a partir da sua mudança no Canvas então o Canvas não serve pra você fazer esses cálculos se é uma ferramenta financeira que está fora do Canvas mas ele serve pra você como apoio pra você repensar o negócio e remarcar qual expõe a atenção você vai ter que controlar depois disso pegar o microfone de novo lá aparece a franquia o Canvas não seria pro meu negócio franquia e sim pro negócio do futuro franqueado pra eu usar ele pra avaliar o franqueado porque a análise de negócio da minha empresa essa a gente está fazendo é uma consultoria trabalhando em cima mas a análise daquele futuro franqueado o que você chama de avaliar um franqueado? é analisar o mercado que ele está mostrar pra ele o que ele pode atingir por exemplo o vendetor o mercado você vai fazer no Canvas ele é um franqueado seu é praticamente repetir o mesmo Canvas que você então não serve muito pra isso pode dar uma sugestão pra você dizer não novamente o Canvas ele trabalha uma posição interna da organização então se tu queres utilizar o Canvas primeiro pra um diagnóstico organizacional onde tu te encontras hoje e aí tu explode ali o canal de parceiros que vão ser no futuro teus franqueados que hoje seria teu canal agora novamente aquilo que eu já comentei aqui a estratégia o ambiente em que esse teu negócio se instala ele não está dentro do Canvas se é análise de mercado se é visão estratégica é conhecimento da situação que vai demandar outros estudos que o Canvas não responde ok? inclusive no livro quem tem o livro é o capítulo azul eu te aconselharia dar uma folheada ali porque ele cita várias metodologias e cita vários autores que valeria a pena tu fazer uma análise curva de valor pra saber onde é que te encontras só pra poder verificar a tua margem se vai valer ou não mas isso é uma análise de estratégia organizacional ok? infelizmente chegamos infelizmente chegamos mesmo no limite de tempo aqui né eu vou dar a palavra agora pro Yuri e depois pra Guta pra um minuto final de considerações finais de cada um e depois a gente encerra aqui tá? ele falou Yuri depois mas desculpa Guta pode ser a Guta gente então eu inicialmente quero agradecer essa oportunidade que o Sebrae nos proporciona em estarmos aqui hoje como parceiros dentro do Canvas do modelo que foi traçado pelo Márcio e poder contribuir com a nossa experiência isso realmente é uma satisfação extremamente uma satisfação enorme que a gente não tem como descrever o segundo ponto é que pra quem tá acompanhando tanto o mercado convencional como o mercado digital que o Yuri vai falar o Sebrae tá com uma predisposição e um trabalho enorme pra poder trazer essas novas metodologias ágeis nos aspectos do empreendedorismo então eu aconselharia vocês a acompanharem o Sebrae da sua região a capilaridade que ele dispõe e se puder através disso fazer questões e trazerem como uma demanda desse mercado as necessidades isso vai ser fundamental pra se poder estruturar esses novos negócios que estão sendo desenhados ainda pela instituição com certeza de uma grande importância pra nós conhecermos qual é a necessidade desse nosso cliente que tá precisando agradeço mais uma vez e me coloco à disposição aí pra pra sempre conversando sobre esse assunto aí outros Bom eu acho interessante não sei se vocês repararam não sei quem aqui é campuseiro de mais edições né mas se vocês podem reparar eu queria mencionar sobre o Sebrae eu tô vestindo a camisa aqui de propósito o Sebrae é patrocinador do palco do empreendedorismo tem várias ações aqui dentro e eu acho que é interessante perceber que pra quem é campuseiro de mais edições a mudança da postura do Sebrae ao longo da campus né e que essa 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 área que a gente tem lá fora com um stand que é no formato do modelo de negócio todo o trabalho que a gente fez a semana inteira eu e a Guta e várias pessoas relativo à capacitação e o trabalho do modelo de negócio os alis circulando na feira fazendo canvas o pessoal na maratona de negócios usando canvas todo esse trabalho foi baseado sempre na laje estratégica pelo canvas e que isso mostra uma vontade do Sebrae de querer se adaptar a ferramentas novas e que provavelmente como a Guta falou vai infiltrar isso dentro da essência da organização então essa forma de visualizar o negócio até a forma do Sebrae atuar em relação aos empreendedores digitais até um pouco nos tradicionais vai mudar um pouco provavelmente por causa desse uso agradecer ao Guta por compartilhar comigo o palco ao máximo pelo convite pessoal da campus porque espero que seja na próxima campus seja em campus Recife Casalocoa ou na outra essa presença esteja mais forte essa seria só a primeira das ferramentas novas que o Sebrae consegue adotar para poder embutir na essência da organização e atender os empreendedores obrigado gente olha muito obrigado pela participação de todos vocês é um bom papo a gente percebe que ele é bom quando fica essa vontade de continuar a gente aqui continuaria se não tivesse esse limite de horário mas ele pode continuar bom continua no Sebrae Experience está lembrando aqui a Guta e certamente certamente nos canais de atendimento do Sebrae onde a gente vai promover mais outros papos de negócio para ter certeza muito obrigado gente pela participação de vocês